Oi gente, pra quem quer aprender, eu sou o João Pedro, ensinando a como fugir de um cachorro. Então, vira a câmera pra mim. Vamos um cachorro bem antes, pra ser a você, rápido, pra me passar. Vamos, se o cachorro foi pequenininho, eu preciso conversar com isso. Então, é assim que se faz. Desce do sofá, João. Aqui. Melhor se vai adiantar, é que eu vou gostar. Vem cá, Nick, vem. É isso. É isso. É isso. Para de correr a cara não pisar nele. Isso, isso, isso. Vem. Isso, 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 isso. Aqui, toma. Toma. Nick. 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 Nick.